Alô, galera, aqui é Gabriel Gabiru, está começando mais um episódio do podcast do Setor Visitante em parceria com a Híbrido, HYBRIDO, segue a gente agora também no YouTube, claro, siga aqui o Setor Visitante, curta esse vídeo, ou descurta, você que sabe, mas estamos aqui hoje para falar de um assunto muito sério e muito recorrente no Botafogo, né? Ao meu lado, Dep, nessa boa madrugada, nessa boa amanhã, nesse bom dia, ou nessa boa tarde, noite mais ou menos, né, Dep, tudo bem? Tudo bem, né, na medida do possível, tirando o Botafogo, está tudo bem, nesses últimos dias aí eu procurei descansar, não ler muito sobre o Botafogo, mas parece que nas últimas 24 horas a gente teve uma overdose de nomes ruins sendo especulados, né, tanto para o campo quanto para fora do campo, né, hoje a gente está aqui para falar nessa questão do treinador, que anda me preocupando bastante, e ontem teve aquela notícia do Vene Casagrande, né, falando que o Botafogo tinha entrevistado o Rodrigo Santana e o Ney Franco estava no radar, aí agora a gente já viu que o Dorival foi procurado, mas recusou, o Globo Esporte também já tinha falado que o Botafogo foi atrás do Diniz, recusou, outros técnicos, outros dois técnicos tinham recusados, o Botafogo estava mirando alto no mercado, mas a verdade é que ninguém quer estar no Botafogo, Botafogo, e aí o Plano B são os técnicos mais acessíveis, e aí eu já estou começando a ficar nervoso, e daqui a pouco, se as coisas continuarem assim, meu irmão, vai rolar um hashtag fora, fora não, volta a Barroca, volta a Barroca. Pera aí, pera aí, calma, cuidado, cuidado, cuidado. Assim, foi um momento assim de muita emoção, eu acabei dando aquela fraquejada, Barroca não, mas eu estou apavorado com o futuro que nos aguarda. É um futuro tenebroso, né, e a gente vê que pelos nomes o Freeland foi... Eu tentaria também, chamaria o Dorival para tomar uma cerveja, tentaria mostrar um projeto, mas não sei também se ele pode mostrar um projeto muito grande, visto que a gente não tem dinheiro, né. E sempre que o Botafogo demite alguém, eu tenho esse medo, porque o primeiro demitido foi Barroca. E, Gabiru, só uma coisa, dinheiro e credibilidade, né, porque esses caras aí, esses dirigentes do comitê, eles acabaram com o que nós tínhamos, né, o pouco que tínhamos de dignidade no mercado, eles fizeram o favor de destruir. Então, além de dinheiro, ainda falta credibilidade para seduzir um treinador mais experiente como esse aí que a gente citou no início da live. Exatamente. E a gente fica sempre preocupado, né, porque depois que voltou o Valentim, a gente pagou a multa para o Havaí. Aliás, ele tirou do bolso a multa para o Havaí, você sabe que seu futuro pode sempre piorar, lembrando de paquetais e tudo. A gente, na live, até falou sobre isso na última quarta-feira, que o Botafogo não tem um treinador praticamente desde o Oswaldo de Oliveira, né. Por quê? Se você pegar depois... Ah, o Jair. É, mas o Jair veio da base. Sim, 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 entendi. Mas digo de contratar um treinador, tipo, um currículo. O Oswaldo veio do Japão e lá no Japão ele fez muito sucesso e antes de sair daqui também tinha feito bastante sucesso. E aí você pode falar do Ricardo Gomes, mas o Ricardo Gomes foi já naquela fase que ele estava meio mal ali, né. É, como o Renê Simões, assim, dois caras aposentados, assim, que você traz uma oportunidade, mas não considero também, acho que o último foi o... E foi o Oswaldo de Oliveira. E o Jair acabou fazendo muito mal para o Botafogo, né, porque depois do Jair a gente achou que ia achar outro Jair, quando que é muito difícil, né. A gente tentou ali com o Felipe Tigrão, tentou com o Barroca, depois voltou com o Barroca de novo. E a gente achou que, ah, vamos gastar pouco com o técnico, porque o Jair levou a gente para a Libertadores. E vamos gastar tubos de dinheiro com o Diego Souza, com o Cícero, com o sei lá quem. E a gente viu que não é bem assim, né, cara. O Jair foi uma exceção à regra. E na realidade, se você não tiver um bom treinador, fica muito difícil, né. Sem estrutura e sem um bom treinador, um abraço. É verdade. Até o Antônio Lopes está fazendo falta, né. Impressionante como a gente, depois disso, o Antônio Lopes que... Não de agora, né. Porque aí agora também acho que o Antônio Lopes já é meio João Santana, né. Mas assim, aquele Antônio Lopes de 2015, ele com certeza fez um planejamento muito bom para a Série B. Mas não podemos esquecer que naquela época a gente descia com a cota da Série A. Então foi facilitada ali a vida do Antônio Lopes. Ele pegou os destaques da Série B, pegou o Bill, pegou o Pimpão, pegou o Elvis, pegou o Thomas Bastos, né. Mas tinha grana. E coisa que nesse ano, cara, vai ser muito difícil. Até os destaques da Série C, eu acho que vai ser complicado a gente trazer. E o que preocupa mais é... Bom, já passamos ali pelo Dorival, provavelmente tentaram o Diniz também, né. A gente não tem muita certeza ainda do que aconteceu. Segundo o Globo Esporte tentaram o Diniz, né. E aliás, tem até uma menina palmeirense, né, que ela gosta, o pai dela é botafoguense, então ela assiste a live direto. E a Júlia Palmeirense tá sempre aí, um abraço aí pra você. De vez em quando ela manda umas mensagens, assim, questão de treinador, né. Ela fala, pô, o que vocês acham do Diniz, cara? Eu falei, cara, eu até acho, eu não acho que o Diniz seja um mau treinador, eu acho o Diniz bom, mas, cara, pro Botafogo não é o cara, né. Eu até falei assim, cara... Então, Guto, você já tava comprando a camisa do Diniz, né. Você queria o Diniz? Por que agora? Eu pago a cerveja do Philo por um mês. Mentira, não pago. Então, ô, Júlia, manda mensagem pro Gabiru pra vocês tocarem a ideia de treinador, porque pra mim, cara, o Diniz não tem condição, cara. O Botafogo não tem grana, não tem peça pra jogar o futebol do Fernando Diniz. Pra mim, a gente tem que fazer aquele futebol do senhor Everest mesmo, fechar a casinha, contratar jogadores rápidos, fortes, né, altos, né, e ganhar no físico, não tomar gol, ganhar de 1 a 0. Eu acho que esse é o futebol que o Botafogo deve procurar, e não esse de futebol sustentado, toque de bola, posse de bola e tal. O Beto está precisando disso, cara. Ele está precisando de mudar um pouco a tática dele, ter mais variações táticas, como diz o Lelê. Ali no momento que apareceu um sol na minha cara, porque você falou Diniz, você vê, né, até Jesus se ilumina nesse momento. Mas não, o Diniz, Diniz, estou completamente fora disso. Agora, o Dorival eu queria, né, cara. Eu acho que todo mundo queria o Dorival Júnior. Seria um bom treinador, mas a questão, cara, a realidade é que a gente não tem grana e não tem credibilidade. Se você fosse o Dorival Júnior, onde que nasceu o Dorival Júnior? Eu acho que era no Paraná, não é? Vamos ver aqui, Dorival Júnior, o interior de São Paulo, sei lá. O Dorival Júnior nasceu em Araraquara, interior de São Paulo. Se você fosse um cidadão de Araraquara, estivesse lá envolvido com futebol, nunca tivesse passado pelo Botafogo nem nada, chegasse agora uma proposta do Durcésio e do Freeland, para você ser o treinador com o time devendo um bilhão na segunda divisão, com um elenco completamente esquizofrênico, e provavelmente os melhores do time vão sair. Tu viria para cá, cara? Claro que viria. Pô, está em casa. Por que não? Não quer ir em Araraquara agora? De boa, galera de Araraquara, porra. Vai para cá, porra. Olha aí, vai arrumar a confusão com o pessoal do Araraquara, depois eu vou lá, o Botafogo vai jogar a Copa São Paulo de Júnior lá em Araraquara e ainda vão me bater lá naquele lugar. Amo Araraquara, tá bom? Araraquara deve ter alguma comida muito boa. Tem, tem cara. Tem cara de ter um misto foda. Mas falando disso, eu tentaria fazer esse projeto. O problema é como é que o cara vai acreditar que o Botafogo não vai demití-lo ou não vai atrasar os salários. Porque acho que hoje o grande lance é você se garantindo. Falar assim, cara, não vou atrasar. Acho que um treinador até de porte maior poderia vir. Até para, de repente, ser um... Vai ser triste falar isso, mas de repente ser uma rampa para ele ir para a Arábia, alguma porra assim. Mas, é, eu tentaria. Mas assim, se eu fosse respondendo agora na cabeça do Orival, eu não viria não, cara. Eu não viria não. A não ser que ele quisesse jogar aí Futebol Manager no level very hard, né? Porque esse vai ser o ano do Botafogo. Eu falei já para vocês milhares de vezes, né? Se vocês acham que 2020 e 2020 Plus foi um ano difícil, uma temporada complicada, 2021 vai ser dez vezes mais. Desculpe por estar dando esse spoiler, desculpe por estar jogando a realidade na sua cara, mas a grande verdade é que a gente não tem dinheiro, né? E, cara, um projeto... O Freeland vai ter que ser um cara, meu irmão, o maior diretor de futebol da história do Brasil para conseguir, na lábia, trazer... É, e aí, nesse caso, por exemplo, é porque ele é inexperiente, né? Inexperiente, assim. Não é que ele seja inexperiente. Ele tem uma carreira muito boa, né? Pela base, né? Mas, assim, não tem aquele conhecimento de mercado que, por exemplo, o Antônio Lopes tinha. É que, de repente, o Antônio Lopes conhece um outro treinador. Vamos supor, foi amigo do Dorival. Ô, Dorival, chega aqui, vamos tomar um café. Aí toma um café, senta com ele, começa a conversar, conta umas mentiras. O Dorival começa a rir. Aí depois fala, ô, Botafogo. Aí pede um uísque, né? Faz que nem que fizeram com o Filipão lá em BH. O Filipão foi anunciado com duas garrafas de uísque esvaziadas atrás, né? E aí, pô, assina, né? É, é. Aí, porra, aí toca o telefone, que frila, o número nem aparece na agenda. Que isso, 21, acha que é telemarketing. Aí desliga. Aí depois ele manda um WhatsApp. Aí o cara fala, que porra é essa? Aí vê lá, tá, Botafogo. Aí acha que é fake news, não atende. Aí depois ele tem que falar com o staff. Aí depois fala, não, pode atender, que esse cara é do Botafogo mesmo. Aí, pô, é difícil isso, né, cara? É difícil. Talvez a gente tenha um nome mais experiente pra ser o diretor. E aí, a partir desse diretor... Mas, enfim, também agora... Falando aqui, é... É porque o que a gente faz aqui, a gente tá conversando como se esse troço aqui fosse um bootkin mesmo, como o setor visitante é. Eu vou pensando as coisas na hora e vou falando. Mas, assim, já tô começando a ficar nervoso. Tô pegando meu computador e tô quase quebrando. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, é verdade. E fazer uma pergunta boa, assim, se você é o Freeland, se chama Pedro Fonseca Freeland, três técnicos que você não traria de jeito nenhum. Isso é boa. Porque agora a gente tá no momento... Nem Franco. Nem Franco também. Todo mundo. O primeiro da lista. Assim, total... Pô, mas assim, será que... Eu vou falar uns técnicos assim que eu nem sei se existem mais. Não, são três que eu quero. O que que acontece pro público entender? Eu vou falar... O público parece que eu sou o Luciano Huck. Não, só pra explicar que, provavelmente, a gente vai ter uma surpresa muito negativa. Então, a gente já tá tentando cortar uns nomes pra não ser uma surpresa tão bizarra, assim. Então, espero que o Freeland esteja vendo Pedro Fonseca Freeland 2 falando. Vai lá. Então, assim, o Rodrigo Santana também não traria de jeito nenhum. Foi um cara que foi ventilado pra indicar... Os dois que foram ventilados já não traria. Não traria. Não traria. Não traria. E, sei lá, cara... O outro, assim... Sei lá, vai ser o próximo que foi ventilado também. Não traria. Mas... É difícil. É difícil. O Rodrigo Santana... O problema dele é que ele, no Atlético Mineiro, ele teve ali um início relativamente bom. E aí, depois, caiu, foi demitido. E o problema maior não é nem o Atlético Mineiro, são os trabalhos seguintes, né? Havaí e coxa. Foi muito mal nos dois. Então, é tipo tu contratar o Barroca agora. Cara, que time ia ficar feliz? Que torcedor ia ficar feliz se o time contratasse o Barroca? Acredito que nenhum. O Barroca não fez um bom... Subiu com o Atlético Goianiense, mas metade ali já estava encaminhada, ele entrou depois e quase conseguiu a façanha de perder a vaga pro Felipe Tigrão. Ou seja, subiu, mas... Vamos botar aí um trabalho mais ou menos. Demorou a ganhar, eu acho. Se não me engano, ele demorou a ganhar. Demorou pra caramba, é. O goleiro falhava, era bem bizarro. Nota 6 pro Barroca nesse do Atlético Goianiense. Isso aí é um trabalho. Nota 5 no coxa, também não vamos ser muito injusto ali com ele, né? Um trabalho 5. Perdeu ali o estadual. É um professor de merda, hein? É um 5. Achou muito? Achou pouco? Pô, muito, muito. Claro que é muito. 4. 4 pro Barroca no coxa. Aí no Vitória, tirar 1. E no Botafogo, tirar 0. Porra, qual que é a média desse cara? A média é ridícula. 4 trabalhos, 1 com 5. 1 com 6. 1 com 4. 1 e 0? Pelo amor de Deus, né, cara? Então, assim, o trabalho dele nos últimos anos, os trabalhos foram péssimos. Então não faz sentido trazer Rodrigo Santana. Eu não preciso nem ter acompanhado o Rodrigo Santana pra saber que não faz sentido. Porra, aí liga pro Lazzarone. Alô, Lazzarone? Desculpa por tudo que aqueles caras fizeram com você. O Montenegro foi expulso do quadro de sócios do Botafogo. Nunca mais vai aparecer. O Durcésio parou de seguir o Montenegro no Instagram. Aqui, ó. Parou, não segue mais. Vai bloquear agora. Mas volta, Lazzarone. Volta, Lazzarone, por favor. Aí, de repente, o Lazzarone volta. É melhor do que trazer o Rodrigo Santana. Do que trazer o Ney Franco. Não que eu queira o Lazzarone. Pelo amor de Deus. Já era. Olha o sol de novo, velho. Olha lá, o sol. Agora é do satanás esse sol. Mas assim, pelo amor de Deus. Rodrigo Santana não faz o menor sentido. Bota o cara da base. Bota o Lelê. Já falei. Imagina só o Lelê. Se o Marcelo Bielsa, ele vê o jogo ali em cima do Culler tomando um cafezinho. O Lelê ia ver o jogo em cima do Culler, só que cheio de brama. Tomando ali. No intervalo, ele ia se irritar, ia embora, ia xingar todo mundo. Ia deixar a Babi, né? Que é a analista desempenho, ia ser a auxiliar técnica dele. Ia tocar o time no segundo tempo. Isso ia ser maravilhoso aí, pelo menos, pra nossa série de televisão aí. Que já tá aí com o contrato sendo negociado aí. De repente vai rolar a série do Botafogo aí. Não tem uma plataforma ainda, hein? Deveria, deveria. E eu acrescentaria aí o nome de Celso Roach, que eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo, Celso. Mas se fosse pra botar um nome desse que acha que Celso Roach é uma parada que nunca vai ser ventilada... Você acha que não? Acho que não. Mas eu prefiro Celso... Olha só o nível. Eu prefiro Celso Roach do que o René Simões. Então eu colocaria René Simões. René Simões. Galera, olha os nomes. Eu pedi três, já foi difícil, porque são mais de três. E aí, pra finalizar o papo sobre técnico, porque todo mundo já deve estar assustado, provavelmente debaixo da cama, com medo, não vai mais abrir jornal. Imagina só que você abre o jornal e tá a cara do René Simões. Contratado. Cara, não fala, não fala. Daqui a pouco vai... Aliás, você pode falar o nome dele três vezes. Se falar o nome dele três vezes, aparece. Falei duas, já. Pois é. E aí, cara... Olha só, eu falo René Simões de novo. Já falou. Meu Deus do céu. Impressionante. Eu fui dar uma olhada dos treinadores, né? Aí tem Paulo Bonamigo, que subiu com o Remo. Nosso conhecido Paulo Bonamigo, né? Que salvou... Ajudou o Botafogo a não cair em 2004. Aí vimos o Márcio Fernandes, que tá em alta no Vila Nova. Mas já tá sendo até tentado por outros times. Cara, os dois... O Márcio Fernandes é muito das antigas. O Bonamigo também é muito das antigas. Aí você fala... Por que você tá vendo isso, Gabriel? Você é doente, mental, alguma coisa? Você é maluco? Não, na verdade, porque eles subiram a Série C. Eu tô procurando algum técnico, não sei, com algum mínimo currículo. Porque... Não tem, né? Então, assim, o currículo de um treinador é porque... Gente, pelo amor de Deus, não tem como acompanhar, né? Eu não vejo Série C. Mas eu prefiro um cara que trouxe um... Levou um clube da Série C pra B do que, por exemplo, o Rodrigo Santana, que nunca levou nada a lugar nenhum. O Rodrigo Santana, pelo contrário, foi demitido do Coxa. Agora, ele tá trazendo um outro Barroca. E, aliás, com menos experiência do que o Barroca. Por isso, de repente, era até melhor continuar com o Barroca. Que eu acho que esse era o... Calma, 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 calma. Não, 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 não. Seguindo essa lógica deles. Se fosse assim, o Rodrigo Santana... Não, não tem lógica. Não, não. Se você... Deixa o Rodrigo Santana. É, então... O Rodrigo Santana... Deixa o... Se chegassem pra você e falasse assim, ó... Vai demitir o Barroca, beleza. Mas o técnico vai ser o Rodrigo Santana. Faz o Rodrigo Santana. Não, não dá. O Barroca não dá, né? É melhor botar o Renato Aragão, o Dedé Santana ali, o negócio. Tá bom, pode, cara. É, bota o Lelê. O Lelê com o cooler de Brama ali. Prefiro, cara. Prefiro, mas isso não é nem elogio pro Lelê, nem pro Rodrigo Santana, antes que achem isso. Porque o que o Barroca fez é um negócio que eu vi poucas vezes. Se é que já aconteceu, né? Conseguiu rebaixar o Botafogo de uma maneira que... Que até se você quiser é um pouco difícil, né? Porque você simplesmente desmotivar o elenco inteiro. Lúcio Flávio ou Rodrigo Santana? Rodrigo Santana. Rodrigo Santana. Rodrigo Santana. Pô, daqui a pouco o Rodrigo Santana vai ser contra... Pai, tá vendo como é que os pais fazem isso, né? Eles vão ali comparando com os piores de todos. É quando você vê assim, cara, não. Até que o Rodrigo Santana pode ser um nome razoável. Marcos Paquital ou Rodrigo Santana? Rodrigo Santana. Vene Simões ou Rodrigo Santana? Chegamos ao novo técnico do Botafogo. Foi aprovado agora aqui pelo setor visitante. Rodrigo Santana, seja bem-vindo ao glorioso Botafogo de futebol e regatas. Foi já o mais votado, a clavação. Já pode trazer, Freeland, assina o contrato com o homem que ele vai chegar aqui e vai resolver. Pra vocês verem aí. Ó, é com ironia, tá, gente? Que tem que desenhar pra algumas pessoas assim que podem não entender. É só pra vocês terem ideia da situação que a gente tá. Eu tô aqui falando uma brincadeira, mas na verdade eu tô super tenso. Muito tenso. Minha pressão deve estar lá com 18, quase. Porque, meu irmão, o que tá acontecendo e o que vai acontecer com o Botafogo esse ano, ainda tem outra coisa, né? Ah, Rodrigo Santana, Ney Franco, qualquer técnico desse aí. E ainda tem a questão dos reforços, né? Que já tão sondando uns caras aí, que é a lista que, coincidentemente, com todos os jogadores que já trabalharam com o Barroca. Cara, é impressionante. É assim, você não cansa de passar vergonha, né, velho? Você não cansa de passar vergonha? Chegava e falava assim, pô, imagina só, traz cinco caras aí da lista, suposta lista do Barroca. E aí depois chega o outro e fala assim, não, mas esse cara não quer. Foi que nem agora com o Valentim, né? Traz esse, 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 esse. Aí traz. Uma semana depois demite, aí vem o outro e os caras não jogam. Aí depois tem que desovar e não consegue. Tu consegue desovar um ou outro, mas não consegue desovar todos. É, exatamente. Essa lista, essa de hoje, de ser uma possível lista do Barroca é muito preocupante, né? Você vê que a gente sempre pode passar um pouquinho mais de vergonha. Porque, cara, é impressionante. Pô, é bizarro. É, assim, eu acho melhor a gente deixar pra passar mais vergonha no madrugadão hoje, às onze e meia da noite. Hoje, quinta-feira, dia 18 de fevereiro, às onze e meia. Você tá vendo agora? É, você tá vendo agora, mas a gente volta daqui a pouco pra falar com vocês. A gente fica com muita saudade, a gente tem vontade de falar com vocês à tarde também. Tanto aqui no YouTube quanto lá no Spotify da Híbrido. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vocês entrem lá, deem essa moral. Às vezes é melhor, né? Aliás, eu tenho o YouTube Premium, cara. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, juro por Deus, bro. Porque você consegue ver... Eu ouço o podcast hoje em dia muito mais no YouTube do que no Spotify. Porque eu consigo ver em segunda tela, né? Consigo fazer outras paradas no celular e continuo ouvindo. É, o Spotify vai adorar essa sua chamada pro YouTube. É, mas aqui é pro YouTube, né? Mas aí, o Spotify resolve você lá da Híbrido, tá bom? Mas siga lá, o cara, esqueçam tudo que eu disse. E vamos voltar às 11h30, Gabriel, Gabiru, Macieira. Vamos voltar, falando mais um pouquinho. E antes de terminar, e antes de pedir pra vocês se inscreverem em todos esses canais, como o Depp já falou. A minha última pergunta, porque eu fui sacaneado nesse episódio. A minha volta é rápida. Depp, para 2021, você tem duas opções pro elenco. Você tem que escolher uma e vai ter que ir até o final. E vai pagar o mesmo dinheiro. Então, porque eu não quero que você pense no salário. Calou, Kevin? Porra, brother. Caralho. Você acha que só você sabe fazer pegadinha? São anos de rádio. É, isso aí, hein? Rapaz, vou te falar um negócio. Eu acho que eu prefiro o Kevin do que o Calou. Puta, velho. Porra, o Calou ainda tem esperança de que um dia volte o futebol dele. O Kevin não dá, não. O mesmo preço. O Kevin é muito, assim, limitado, assim. Não tem condição de jogar, assim. Mas, assim... Porra, será que de repente... Às vezes ele é meio perdido, principalmente na marca... Não, não. Tá bom, deixa eu falar. Não vou justificar. Já pediu volta do Barroca, já? O Kevin, o Azarone... Porra. O problema de se justificar é que tu acaba defendendo o cara dele. É, foda. Mas, assim, eu não vou fugir da pergunta, não. Entre Calou e Kevin, com o mesmo salário, eu acho que eu ainda preferi o Kevin. Não, porque se tivesse que escolher entre os dois, eu compraria a camisa do Calou hoje. Eu compraria as suas duas camisas do Calou hoje. Então, se isso acontecer, se prepare. Se ficar entre um e o outro, se prepare. E fala que essa brincadeira... Isso foi uma pergunta, isso foi só uma brincadeira, tá, gente? Porque Calou, ali, não tem... Não, não vai rolar. Não vai rolar nenhum dos dois. Mas o Kevin, olha, o Kevin, eu acho que vai rolar, cara. Vai ter que aturar mais um ano de Kevin aqui, fazendo live pós-jogo, querendo se matar, quebrar o computador, chutar o gato. Chutar o gato não pode, né? Mas, assim... Pelo amor de Deus, o Red Fader não me mata se eu chutar ele. É verdade, né? Muito mais ágil que você, com certeza, arranharia os seus olhos. Vambora, Gabiru. Já deu aqui essa palhaçada aqui, mas... Vamos. Vamos voltar às 11h30 da noite. Exatamente, galera. Muito obrigado a todos que ficaram por aqui com a gente. Se inscreva, dê like, dê dislike. Fale que a gente fala merda, não tem o menor problema. E até a próxima. Mas siga a gente. E até a próxima.